E aí pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, a gente tá gravando uma sequência de três vídeos que a gente chama de Baby Coming que é um vídeo pra você que engravidou, descobriu a gravidez ou que tá querendo engravidar que vai acompanhar ali o que vai acontecer com o seu bebê o que vai acontecer na gestação, algumas coisas maternas, algumas coisas fetais durante os três trimestres de gestação Então esse é o nosso primeiro vídeo de 2023 você que tá assistindo aqui, aproveita se você não for inscrito se inscreve no canal, faz parte aí do nosso canal o nosso canal vai chegar a 20 mil inscritos em 2023 essa é a programação que a gente tem e bora pro vídeo, eu acho que vai ser bem legal esse vídeo, bora pro vídeo Pessoal, vamos lá, a gente basicamente divide a gestação em três trimestres e uma outra coisa que a gente faz, a gestação dura 280 dias e dependendo em que momento da época do ano a paciente engravida ela passa por meses que a gente vive, um mês solar a gente vive num mês solar de 28 dias, de 31, de 30 então a gente basicamente não consegue falar em meses que a gente vive mas a gente consegue falar em meses lunares que são os meses certinhos ali da gestação que são os meses, são 10 meses então a gestação dura 10 meses lunares ou 40 semanas ou 280 dias, beleza? Bom, vamos falar um pouco do segundo trimestre de gestação que basicamente é ali entre 12 semanas e 28 semanas mais ou menos vocês vão ver que é um pouquinho mais do que um trimestre alguns falam de 6, outros 28 mas basicamente esse é o segundo trimestre da gestação beleza? Vamos falar algumas coisas que acontecem nesse trimestre olha que coisa interessante o bebezinho ele começa a crescer basicamente no comecinho da gestação a gente falou no outro vídeo vou deixar aqui em cima para quem não assistiu o primeiro vídeo assistir que é uma continuação mas basicamente o nenenzinho começa a crescer e ele começa a tomar uma forma mais de bebê do que uma forma não na gestação ali no início do primeiro trimestre ele já começa a tomar uma forma humanoide que a gente chama de uma forma que dá para interpretar que seja ali um feto de humano tá joia? ele começa a soluçar também então vários sistemas que já foram formados no primeiro trimestre começam a maturar o soluço da gestação, por exemplo já é uma coisa muito importante é uma coisa bem saudável, na verdade quando a gente fala que o nenenzinho soluça na barriga é porque ele está bem ele está saudável esse tipo de coisa beleza? olha o outro dado interessante estou com a minha colinha aqui as pernas do nenê elas ficam maiores do que os bracinhos isso é super comum então quando a gente mede o fêmur ali existe uma tabela que você consegue acompanhar o crescimento fetal e isso acontece de forma natural beleza? é nessa fase também que a mãe começa a perceber a movimentação do nenê essa é uma fase muito legal porque nas primigestas demora um pouquinho mais ou seja, nas pacientes que tem o primeiro filho nas multíporas é um pouco mais para frente mas basicamente a mãe começa a sentir o nenê mexer com 22, 20, 22 até 24 semanas você já começa a ter uma movimentação fetal perceptível a mãe já começa a falar ah, está mexendo e isso é um momento muito interessante a gente sabe que o mobilograma do nenê a movimentação fetal começa no primeiro trimestre mas a percepção da mãe é no segundo trimestre tá bom? um pouco de sintomas que eu acho legal esse período da gestação a gente chama de período de silêncio que é um período muito bom para a gestação a gente fala que o primeiro trimestre e o terceiro trimestre são muito ruins a maioria dos sintomas que atrapalham a gestante estão no primeiro e no terceiro trimestre então nesse segundo trimestre muitas vezes a paciente até esquece que está grávida porque basicamente ela não tem tantos sintomas para perceber e aí o ultrassom já começa a mostrar umas coisas bem legais o nenêzinho, o bebê já começa a brincar com o cordão umbilical já coloca a mão ali no cordão umbilical já empurra já começa a sentir algumas partes do corpo uma outra coisa interessante esse é o momento ideal para saber o sexo do nenê por exemplo, a genitália já está formada então já é possível através do ultrassom através dos exames de sangue definir ali o sexo do nenê se é um menininho ou uma menininha é isso, né? os bons ultrassom basicamente com 12, 13 semanas já conseguem ver bem o órgão genital externo uma outra coisa importante os aplicativos que a gente acompanha eles mostram ali eles comparam basicamente o tamanho do nenê com algumas coisas então no finalzinho do segundo trimestre o nenêzinho já é comparado por exemplo com uma espiga de milho ele já é mais ou menos o tamanho de uma espiga de milho você vê que basicamente o crescimento fetal ele é muito pouco no comecinho do tamanho final depois no segundo trimestre ele cresce mas realmente o grande ganho de tamanho de peso é no final da gestação o nenêzinho ganha quase 30 gramas por dia beleza? então se você quiser comparar no final do segundo trimestre ele já aparece uma espiga de milho e outras coisas vão sendo formadas por exemplo como as articulações algumas outras coisas por exemplo os ossos já começam a ganhar mais uma coisa que a gente chama de ossificação tudo isso está ligado ali à gestação beleza? os ultrassons já conseguem eles já não olham mais morfologia mas existe um morfológico um morfológico chamado de morfológico no segundo trimestre que é um ultrassom que consegue ver pequenas coisas porque basicamente no primeiro trimestre você vê um morfológico de primeiro trimestre grandes problemas e o morfológico de segundo trimestre que é feito entre 20 e 22 semanas você começa a ver pequenos problemas você já consegue contar por exemplo o número de dedinhos ver o fechamento do pálato você já consegue ver algumas coisas do sistema nervoso central você consegue ver bastante coração entre 26 e 28 semanas você já consegue ver bem o eco fetal que a gente chama toda a formação cardíaca ou seja a gente já tem algumas outras coisas de pequenas formações dos órgãos não grandes formações mas as pequenas formações por exemplo o pezinho o pé torto congênito são outras coisas que são possíveis ver aí no segundo trimestre beleza? pessoal se vocês estiverem aí na gestação acho que deixa aqui embaixo o que vocês têm de dúvida o que pode acontecer nesse período e esse também é o momento ideal para controle de peso então basicamente se você perder se você ganhar bastante peso no meio você vai ter muita complicação no finalzinho que é o pior momento da gestação para ganhar peso porque o nenenzinho de fato ganha muito peso beleza? para terminar o vídeo o bebezinho ele passa mais ou menos de 400 gramas nesse início do segundo trimestre de 400 500 gramas para 1,5 kg mais ou menos é o que vai terminar no segundo trimestre para depois ele ganhar mais 1,5 kg 1,8 kg 1,7 kg para estar com 3,2 kg 3,3 kg beleza? pessoal era isso o BMKM2 tem bastante informação legal de novo não dá para a gente falar tudo o que vai acontecer aqui basicamente tem várias coisas que são orientadas no meio da gestação por exemplo como exercício físico alimentação isso se vocês quiserem a gente faz um vídeo específico para falar sobre essas outras coisas beleza? pessoal se você está aqui até agora você é um mundo Fib Raiz se inscreve no canal manda para as pessoas que puderem se inscrever aí e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos o que vocês se inscreve no canal Obrigado.